Quantas vezes você precisou ir na prefeitura da sua cidade para reclamar de um problema simples que resolveria ou na hora, ou num dia seguinte, ou estourando naquela semana, mas eles vão enrolando e levam mês, meses, anos, e não resolve, até que de repente aparece um político batendo na sua porta, oferecendo ajuda e pasmem, milagre, resolve. Você quer entender por que as coisas acontecem assim? Assista esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui, de dois vereadores contando como é que é o esquema por dentro, e depois a gente continua. Ah, e antes, enquanto assiste, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo no final e deixar o seu comentário. Mas eu acho isso aí, sem dúvida alguma, é uma situação muito desagradável. A comunidade sair do bairro pra ir pedir na prefeitura. E o mais incrível, no outro dia a prefeitura fazer o serviço. Então, pra que existe o vereador naquela comunidade? É assim que eu fiquei me sentindo, né? Qual a minha existência aqui no legislativo? A prefeitura atendeu a comunidade em um dia, e o vereador que tá pedindo há 30, não dá pra fazer, não dá pra fazer, é mais pra frente. Então isso aí, sem dúvida alguma, entristece a gente, ainda mais por ser base do prefeito aqui no legislativo. O nome disso é criar dificuldades pra vender facilidades. Onde vereadores governistas, os tais da base, em conluio com prefeitos, fazem um esquema que não existe. É de se colocar como obstáculo entre você, o que você precisa da prefeitura, e o serviço, sendo que pra serviço seja realizado, você tem que passar no pedágio. O vereador virou uma espécie de pedágio no meio do caminho, pra que você possa ser atendido. Você viu que ele tá indignado, porque se a pessoa for direto na prefeitura, o serviço resolve na hora. Se passar por ele, tem que levar 30 dias, demora mais. E ele quer que passe por ele. Ou seja, não é pra resolver o problema. Ele não tá preocupado em solucionar o problema das pessoas o mais rápido possível, que muitas vezes atrapalham o seu dia a dia, a sua vida. Não, tem que passar por ele pra você ficar devendo o favor. E qual seria a contrapartida pra ser da base? Em geral, vereadores dessa base governista são aqueles que negam requerimentos quando as pessoas cobram explicações do prefeito, são aqueles que blindam o prefeito de qualquer investigação, que em vez de fiscalizar obras da prefeitura, que, por exemplo, foram contratadas por um milhão, tá custando um milhão e meio, e eles não questionam por que que tá custando mais caro, uma obra que deveria ser entregue em 30 dias, tá se arrastando por um ano, era obrigação deles fiscalizarem, e eles não fiscalizam em troca de se apresentarem como pedágio de obra pronta da prefeitura. Os tais engenheiros de obra pronta que você já deve ter ouvido por aí. É por isso que o serviço público vive dando problema e você tem mágoa dos políticos. Não é porque o servidor, não. O servidor tá lá querendo trabalhar e querendo condições de oferecer o melhor serviço porque ele é cidadão como você. Mas muitas vezes não dão equipamento decente pra ele, criam essas burocracias que ele não pode contar pra você, porque muitas vezes ele é perseguido. Pra quê? Pra um cidadão, não que deixa de cumprir suas obrigações muitas vezes, poder usar o expediente, o serviço rotineiro da prefeitura, como tapar um buraco, podar uma árvore, pra ganhar ponto no varejinho com os cidadãos e depois, na época da eleição, bater na sua porta pedindo o voto, falando, olha, foi graças a mim que essa rua tá limpa, foi graças a mim que a prefeitura asfaltou. balela. E isso que é o que precisa ser combatido na política brasileira. Nós temos grandes questões nas nossas cidades, no governo federal, no governo estadual, e muitas vezes elas são deixadas pra trás porque fica esse tipo de vereador de varejinho querendo levar vantagem numa obrinha, apadrinhar uma furada de fila no sistema de saúde. E isso precisa acabar. E olha como é que se comporta o outro vereador governista e bolsonarista amigo dele nessa situação. Olha aqui, ó. Pra que serve o vereador Flavinho, que tem lá no Morra Azul uma casa, que tem lá o seu sítio lá, pra nada. Ou seja, pra esse outro vereador, bolsonarista, que tava aí pedindo voto pro Tarcísio e pro Bolsonaro, vereador só serve se for pra legislar em causa própria, ou seja, pra resolver a vida do próprio bairro que ele mora. Não pra resolver os problemas crônicos de uma cidade, como gerar emprego, resolver o problema de saúde que todos usam, oferecer uma educação de qualidade pra todas as nossas crianças. E é por isso que a gente tem que mudar essa relação e parar de eleger esses vereadores governistas que ficam vendendo um peixe furado pra você e que na hora H, quando estão lá, estão sempre do outro lado do balcão. Sempre, por exemplo, como nesse caso aqui, defendendo os interesses dos mais ricos em deprimento de você, que é trabalhador, classe média, tem seu pequeno comércio, como essa turma aí fez na pandemia, se negligenciando em um pacote de ajuda às pessoas que estavam passando necessidade, mas defenderam a liberação de milhões pra comprar pacote de caminhão e outras coisas, assim como colocaram em risco a atividade de trabalhadores, pescadores, artesanais da cidade pra tentar beneficiar esses pescadores de fora que vêm passear lá e largam a sujeira pra cidade e não consomem um café na cidade. Então a gente tem que mudar essa relação. Ou a gente aprende a votar em gente que tá do nosso lado, defendendo o nosso lado, principalmente em causas macro, ou então a gente continua votando nesses vereadores de varejinho, que na verdade estão sendo o problema pro problema seu resolver logo. É graça a vereador de... Esses vereadores, deputados de varejinho, que tem filho em hospital, que as creches nunca ficam prontas, que os serviços nunca estão acontentos, porque eles vivem do serviço estar com problemas pra poder oferecer solução individual pras pessoas. Então, você descobriu aqui como é que é a manha desses políticos de direito pra tentar mostrar serviço em cima de serviço de obra pronta, em serviço que a prefeitura já ia fazer, que o governo já ia fazer, e é por isso que eles vão sempre apresentar um requerimento falando que a UBS nova só fez porque eu pedi. Conversa mole, não caia nisso, comece a votar em gente responsável e comprometida com os interesses do seu grupo social, da sua parte da sociedade. E não desse pessoal que tenta resolver uma coisinha ali, apadrinhar uma obrazinha, mas depois a conta sai muito cara e muito salgada pra você. Não à toa as nossas cidades estão sempre tão carentes das coisas e o Brasil continua sendo o Brasil do futuro. E você, qual a sua opinião a respeito disso? Compartilhe esse vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal ainda. E juntos, fiquem por dentro aqui de todo dia a gente traz uma novidade desbravando essas situações escusas que a política tenta esconder de você e que tanto mal tem feito pra nossa sociedade. e que tanto mal tem feito pra nossa sociedade. E aí E aí